Olá, veja agora o que é notícia na Câmara Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 21 foram aprovados três projetos de lei. Um deles cria o programa de descarte de livros didáticos inservíveis na rede municipal de Santa Maria. O segundo inclui no calendário do município a Caminhada da Cruz, evento religioso que acontece no bairro Nova Santa Marta. E por fim, foi instituído o dia do chimarrão, que será celebrado no dia 24 de abril. Na mesma sessão plenária foi aprovada a proposição que altera o regimento interno da Câmara. A partir de agora, os vereadores suplentes poderão ocupar cargos da mesa diretora e a presidência das comissões permanentes e especiais. Desde que tenham cumprido 120 dias consecutivos após ter assumido o mandato. Seguem abertas até o dia 10 de junho as inscrições para a seleção da empresa que fará a reforma das patologias da obra de ampliação da sede do Legislativo. A licitação será na modalidade concorrência do tipo menor preço. Veja o edital no site da Câmara na aba Licitações. O regramento do Orçamento Impositivo para 2020 segue sendo discutido na Câmara. Vereadores, o Secretário Municipal de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Antônio Mascarenhas, e servidores da Casa participaram da atividade. A exposição Paixão pelo Rio Grande e a Trajetória de Paixão Cortes segue na Sala Eduardo Trevisan até o dia 5 de junho. A mostra reúne obras e momentos da vida de uma das figuras mais importantes do folclore gaúcho e está aberta à visitação durante o expediente da Câmara. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião pública para debater possíveis irregularidades na extração de terra na Estrada dos Guerra, no Paço do Verde. Participaram do encontro representantes do Ministério Público, da Prefeitura e dos órgãos de fiscalização do município e do Estado. A Comissão de Orçamento e Finanças promove audiência pública para o Executivo demonstrar o cumprimento das metas fiscais nos primeiros quatro meses de 2019. A audiência acontece no dia 28 de maio, às 9 da manhã, aqui no Plenarinho. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, na TV aberta, canal 18.2 e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.